Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Gente, hoje eu venho com um vídeo muito, muito pedido, muito esperado aí. Tô recebendo muitas mensagens lá no meu direct, pedindo pra mostrar como que eu faço o meu macramê pra estar pendurando meus vasos, né? Então, hoje eu vou tentar mostrar pra vocês, o jeitinho que eu faço é o jeito mais simples que tem, tá? Eu peguei aqui, ó, barbante pra crochê e esse barbante aqui, ele é o número oito. Se eu tivesse um mais grosso, seria melhor ainda. Ele é o número oito, mas eu já fiz com o número seis também, tá? Eu cortei aqui oito pedaços de um metro e oitenta, porque eu quero ele, assim, mais penduradinho. Se for, assim, pra um vaso que você não for pendurar, deixar ele, assim, num lugar muito alto, que você queira muita distância, aí pode ser um metro e sessenta, tá? Mas eu gosto de fazer com um metro e oitenta, depois o que sobrar, eu acerto, tá bom? Então, eu vou começar a fazer aqui, vou tentar posicionar vocês. Vai ser um vídeo bem rápido, bem simples, espero conseguir mostrar como que eu faço, tá? Não esqueçam de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Então, oito fio de barbante cortados com um metro e oitenta, tá? Agora, eu vou posicionar vocês pra conseguir mostrar melhor. Esse banquinho de apoio, é bom vocês terem um lugar de apoio pra colocar o vaso, tá? Aqui está o nosso barbante. Então, são oito tiras de um metro e oitenta. Então, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou colocar ele aqui, ó, e vou achar bem certinho o meio. Vou dobrar ele o mais certo possível, tá? Ó, vou acertar aqui, tá vendo, ó? O meio, segurei aqui o meio, eu vou fazer um nó. Então, segura certinho o centralizado, puxa e amarra todo mundo, ó. Passa aqui, vai amarrar todo mundo junto, ó. Firma bem. Então, o primeiro passo, esse é o primeiro passo. Agora, eu vou colocar ali pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer a separação, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, bem no meio do banco. Se quiser, pode colocar um durex aqui pra segurar. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um barbante daqui dessa ponta, que tá aqui o nó, e o outro barbante daqui, ó. Então, eu vou separar de dois em dois, ó. Dois. Aí, eu venho aqui na outra ponta, ó, e já separo os outros dois. Então, eu separei aqui, ó, dois e dois, tá? Agora, aqui, eu vou separar de dois em dois também, ó. Parece complicado, mas não é, tá, pessoal? É bem simples. Ele embarassa um pouquinho, não tem nenhum problema. A gente vai separando assim, ó. Ó, aqui já tem dois. Aqui tem mais dois, e aqui dois, ó. Então, a gente vai separar de dois em dois. Começa sempre por aqui, ó. Pega um aqui, um aqui, junta, e aqui também, tá? Então, vai ficar de início três pra esse lado, três pra esse, um pra cá e um pra cá. Aqui, eu vou separar também. Olha só. Dois. Dois e dois. Tá? Então, os nossos grupos vão ser sempre... Os nossos grupos, se vocês observarem, vão ser sempre de dois, tá? Vou pegar aqui, ó, esse da ponta com esse, esse com esse e dois, 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 tá? Não tem erro. Por isso que eu falei que era bom ter um banquinho, qualquer coisa pra apoiar. Agora, você vem com o vaso que você quer colocar o seu macramê. Vou fazer o macramê pra esse vaso aqui, ó, lindo, maravilhoso. Então, eu vou acertar aqui. Vou pegar bem o meinho do meu vaso, ó, e vou colocar. Se eu não tivesse a flor, eu poderia colar com o durex esse nozinho bem no centro de baixo aqui do vaso, tá? Mas eu já tenho a flor, então, eu faço assim. Posicionei, né? Centralizei. Agora, eu vou começar. Como? Sempre por esses dois aqui, ó. Eu venho aqui, seguro os dois, ó. E faço um nozinho. Puxo todo o meu barbante e eu vou amarrar. Até chegar ali pertinho da beira do vaso, ó. Amarrei, tá vendo? Esses dois estão amarrados. Eu venho aqui, tem dois também. Vou pegar, vou dar uma laçada, como se fosse fazendo nozinhos. Levo até lá e puxo. Ó. Esse aqui também. É muito simples, gente. Muito simples mesmo. Cortou certinho, fez a separação, não tem erro. Agora, eu venho fazendo desse lado aqui a mesma coisa. Eu vou ver se eu consigo puxar o zoom, pra ficar mais fácil de vocês visualizar. E venho fazendo todo o contorno do vaso, ó. Faço o nozinho. Sempre separa pra um não enrolar no outro, tá? Esse é o grande cuidado, ó. Tá vendo? Vou levando o nozinho até lá perto da bordinha do nosso vaso, ó. E segura e puxo. Só falta esse aqui, ó. A primeira fileira já está pronta. Que é a base. Fez isso aqui certinho, não tem erro seu macramê, ó. Tá vendo? Então, tá aqui. Amarrei todos os grupos, né? Certinho. De dois. Agora, eu vou fazer o quê? Aqui tem dois amarrados. Eu vou separar. Eu vou juntar esse com o do lado. Ó. Vou fazer isso aqui. Vou juntar aqui. Tá? Então, eu vou pegar um daqui e um daqui. Aí, vai ficar separado assim. Então, vamos lá. Agora, a gente vai dar o nozinho e tenta fazer o nó sempre o mesmo tamanho, tá? A distância aqui, pra ficar uma visualização só, né? Fica tudo no mesmo tamanho, tá vendo? E agora, esse que sobrou, eu pego o do lado, que tá amarradinho, e amarro com esse, ó. Faço a mesma coisa. Tá vendo? Aí, aqui sobrou um. Eu vou com o do lado, pego um do lado e junto aqui, ó. Aí, a gente vai formando as tramas. Tá vendo? Ó. Pode ver que já tá formando aqui os desenhos. Agora, sobrou um aqui, sempre vai sobrar um, até finalizar essa carreira. Aí, a gente vem aqui e junta com o do lado e dá o nozinho. Se fizer com um barbante grosso ou um cordão, fica bem bonito, tá, gente? É que eu não tenho aqui. Fica até mais bonito, porque dá muito mais aparência. Ó, aqui ele tá amarradinho, tá vendo? Eu vou pegar um daqui pra fazer aqui e vai sobrar um pro lado de cá. E é essa sequência a trama toda. Ó, agora sobrou esse, aqui tem dois amarradinho, tá vendo? Aí, eu vou separar. Então, vou pegar um e vou amarrar com o do lado que sobrou. Sobrou aqui e sobrou esse primeiro. A gente vai amarrar juntinho, ó. Ele vai formar a trama. Olha só que legal. A nossa primeira fileira está pronta. Pode ver que agora ficou tudo amarradinho de dois em dois de novo. Agora, a gente vai começar outra fileira. Então, a gente vai pegar um daqui desse nó e um do nó seguinte. Olha só. Tá vendo? Pega um daqui e um dali e junta. Vamos juntar agora, ó. Faz o nozinho. Acerta bem certinho, ó. Tá vendo? Agora, ficou esse sobrando, que quando a gente terminar essa fileira, esse aqui vai ser o último a ser amarrado. E esse aqui, que eu vou juntar com esse que tá aqui, ó, na lateral. Tá vendo? Agora, a gente separa aqui e vai juntar aqui, ó. Vai fazer o nozinho. Sobrou um daqui, a gente vai juntar com o do lado e vai fazer o nozinho. E vamos continuar até finalizar toda essa fileira aqui. Agora, sobrou um daqui, eu pego um desse lado aqui, ó. E venho juntando, unindo sempre de dois em dois. Ó. Quase terminando a segunda fileira. Ó, sobrou esse aqui, que foi o primeiro, com esse aqui, que foi o último, ó. Então, esse aqui vai ser amarrado por último. Olha só, gente, ele vai ficando, parecendo uma rede, né? Essa é a verdade. Eu vou dar uma olhadinha aqui, a altura. Depende muito da altura do seu vaso. Se o seu vaso for um vaso alto, aí vocês vão precisar cortar um pouquinho mais de linha. Então, corta um metro e oitenta, até dois metros. Corta oito barbantes, sempre é oito, tá? O que vai mudar é o tamanho do seu vaso. Com o vasão largo, vocês cortem aí, por exemplo, dois metros de barbante, oito vezes, tá? Aqui, ó, o meu tá quase já chegando aqui em cima. Só mais essa fileira e eu termino, ó. Então, essa é a última fileira, tá amarrado dois, 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 sempre dois. Eu vou pegar esse daqui e vou pegar o do lado, um só. Ó, um do lado e um daqui. E vou amarrar, tá vendo que ele forma o triângulo? A gente mesmo segura e já faz o desenho. Agora, eu venho e faço só a laçada, seguro, ó, e faço um nozinho. Agora, sobrou um aqui que eu vou pegar o do lado, tá vendo? Fazer o mesmo esquema, ó. Pode ver que não precisa de ferramenta nenhuma pra fazer isso, gente. Basta ter um lugar pra vocês apoiarem, né? Fica mais fácil de separar os barbantes, ó. Tá vendo? Então, aqui já tá pronto, ó. Sobrou um aqui que eu vou continuar e esse vai ser o último a ser amarrado. E continua na mesma ordem, tá? Aqui tem esse, vou juntar com esse daqui e vou fazer o nosso nozinho. Último, esse foi o que sobrou e esse daqui. Vou amarrar e vou finalizar a nossa volta. A participação especial da tiça, elas não podem ver um barbante, gente. Prontinho, ó, finalizei. Vou tirar o vaso pra vocês verem melhor, ó. Como que ele fica. Ó como que fica, pessoal, tá vendo, ó? A gente vai amarrando um do lado do outro e ele vai ficando assim, tá? Se vocês quiserem colocar na hora que vocês forem amarrar, colocar miçanga, né? Algum enfeitinho, vocês podem colocar também, tá? Não tem necessidade. Aqui a única coisa que eu sinto falta é de um barbante mais grosso, porque aí ele dá mais presença também. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou voltar o meu vaso aqui, bem no meio certinho, tá? E vou pegar os nossos barbantes, que são de dois em dois, ó. Vou pegar, já vou arrumando a planta aqui, ó, pra não judiar dela. E vou subir todos. Ó, vai segurando tudo no alto assim, ó. Com calma, aí a gente vai arrumando ela, né? Eu gosto bastante do macramê, gente, porque além de decorar, ele não deixa a planta cair. Ele segura, ele sustenta, pode ventar bastante e a planta não cai. Ó, tô juntando todo mundo. Juntei aqui, agora eu vou segurar o vaso, vou arrumar aqui, ó, a parte de baixo dele. Ó, arrumei certinho, tá vendo, ó? Já tá, ó como ele vai ficando, ó. Tá vendo? Ele fica todo trançadinho. E agora eu vou escolher a altura. Deixa eu ver se tá mostrando pra vocês. Olha só, tô segurando todas as pontas aqui certinha. Agora eu vou definir a altura que eu quero. Ah, eu quero bem assim, justinho, eu amarro aqui. Só que aí vai sufocar a planta. Eu gosto de amarrar e deixar, assim, bastante barbante aqui, né? Então, eu vou amarrar bem aqui perto. Eu vou fazer o quê? Vou dar só uma laçada. E vou puxar tudo. Simples assim, ó, gente. Foi como eu falei, se vocês quiserem colocar miçanga, alguma coisa, né? Fica bonito também. Fica bem decorado. Ó, agora puxa bem pra dar um aperto. E na hora que for pendurar, vocês vão fazer o quê? Vão separar aqui, ó. Aqui a gente vai encontrar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito grupinho de dois, tá? Então, como que eu faço pra pendurar? Eu separo quatro pra um lado e quatro pro outro, tá? Então, eu vou separar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó, será o meu centro pra pendurar a nossa planta. Eu vou colocar ela pendurada ali e vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha só como que ficou a nossa planta penduradinha. Coloquei aqui no beiral, porque ela vai conseguir tomar bastante sol, né? E ao mesmo tempo, ela vai decorar a nossa varanda e vai ter a sombra também. Olha só, ela é uma planta que ela vai pender, né? Então, por isso que eu fiz ele mais altinho, porque ela já tá caindo, ó. A Mel tá aqui admirando, mas olha só o detalhe aqui, ó, do macramê, tá vendo? Esse aqui é o detalhe, ó, gente. Então, como eu falei pra vocês, vocês vão cortar oito barbantes no tamanho que vocês quiserem. É no mínimo um metro e sessenta, um metro e oitenta, tá? Esse foi um metro e oitenta. Cortei oito barbantes, achei o meio de todos, fiz esse nó, que esse é o nó central, ó. Esse aqui é o nó central. Coloquei ali no nosso banco, pode ser uma mesa. Vocês vão colocar o nozinho certinho e vai separar de dois em dois. E aí, vocês vão colocar o vaso que vocês quiserem em cima. Pode até prender aqui, ó, com um durex, tá? Eu não preciso prender, porque eu já acostumei. Depois que você faz o primeiro, o resto você faz a olho. E aí, você vai separando. Faz o primeiro nó, você vai juntar, ó. Sempre dois, dois, dois. Sempre é de dois. Aí, no próximo, você vai pegar um daqui e um do vizinho. E vai juntar. Entendeu? Então, aqui, ó, tá dois e dois. Você vai pegar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, aqui tá dois e tá dois amarrado. Essa é a primeira carreira. A segunda carreira, você já vai pegar um daqui e um do vizinho e vai amarrar. E aí, você vai formar esse triângulo. E vai indo assim, né? Até formar todos. Ó, e ele vai ficar assim. Olha só que coisa mais linda que fica. Se fosse, assim, aquele barbante grossão, ia ficar bem bonito também, né? Então, é... Espero ter ajudado vocês. Espero ter conseguido explicar pra vocês, né? É bem simples. Muito, muito fácil de fazer. Só espero ter passado pra vocês o jeitinho certo, né? E é isso. Quem fizer, me marca lá no Instagram. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Qualquer coisa, eu gravo outro. Porque eu vou ter que fazer mais um macramê pra colocar naquela planta ali. Então, se por acaso ficou alguma dúvida, vocês... É... Deixa aí nos comentários. Que aí eu gravo outro vídeo tirando a dúvida de vocês, tá? Vocês estavam me pedindo bastante. Olha aqui, ó. Eu tenho outros aqui também. Ó, esse aqui é... De um barbante que eu tenho. Então, eu fiz esse daqui. Ó, esse branco aqui também, ó. Tá brotando agora a minha plantinha, ó. Fiz esse branco aqui também. Ó, aqui tem outro também. Tá vendo? A maioria das minhas plantas eu gosto de deixar no macramê. Só aquelas ali que eu coloquei no pendurador, porque já tinha as correntes ali no jeito, tá? Mas eu gosto de deixar no macramê assim. Eu acho que fica colorido, fica bem bonito. Quero ver se eu compro um outro barbante mais grosso, né? Ou até corda, pra fazer um assim bem grosso, bem rústico mesmo. Mas olha que gracinha que ficou. Olha também como deu uma cor aqui, né? Na nossa varanda. Isso, espero ter conseguido ajudar vocês aí, né? Pra quem estava me pedindo, mandando mensagem lá no direct. Tá aí o nosso macramê super simples, super econômico, super prático, tá? E que dá toda uma diferença aí na nossa planta, tá bom? Não esqueçam de avaliar o vídeo que é muito importante. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Quem fizer, me marca lá no Instagram, que é arroba primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!